Bem-vindos ao canal. Toda semana um vídeo novo no nosso canal. Inscreva-se. Inscreva-se, comente e compartilhe. Daqui a pouco o São Paulo vai aparecer, Diadema, São Bernardo Campo. O São Paulo copiou, ou o Minas é mais velho. Então o São Paulo copiou. O que é o estado mais velho? A Terra-mãe do Brasil. Salvador. A Terra-mãe é a Bahia. Ele falou que é Salvador. É Salvador. Eu estou falando em Salvador. A Terra-mãe é muito segura. Lá vem a Bahia de novo. Ilhéus? Ilhéus também tem espaço. Por que ele mora então? Ele estava falando o Nacional Tribes aqui. O pessoal tinha que reconhecer como todo mundo Ilhéus fica legal pra você. É? É um elogio, rapaz. É? Ele se chama como Ilhéus, fica legal. Ainda mais que passaram uma ponte nova em você agora. Ele vai ter até uma história pro canal dele. Aí vai falar por que eles colocam o Nacional de Ilhéus. Não, o Ilhéus surgiu de tal... No dia que a gente foi fazer a viagem no DD, da Gontijo, a gente só falava em Ilhéus. Saiba de uma coisa, que hoje você está com quantos anos? Dezoito. Dezoito, quando você tiver seus trinta, você já vai estar com seu filho aí e tal. Mas se o filho estiver na sua idade, seus dezoito anos, você vai falar. Eu fiz parte da história da Gontijo. Primeiro ônibus da Gontijo. Do Double Deck. Querendo ou não, querendo ou não, a gente está fazendo uma boa história. É? Tá, beleza. Tá mesmo participando da história de tudo aqui, né, mano? E aí, nosso platinho. Nosso platinho, só quem fala sobre ele. Nosso botão. Desse capítulo da história, assim que a Gontijo mandou a metade pra mim. É verdade. Eu comentei lá, eu falei, hoje irei fazer parte de um e-mail histórico na empresa, de todo o transporte do Brasil, da empresa, motivo de transporte militar, assim. Você precisa ver o e-mail que eles me mandaram, mano. Mandou o e-mail pra você também? Engrandecendo você? Eu comecei, eu comecei a fumar... Eu comecei a gravar o gerente lá. Eu comecei perguntando as coisas que eu não sabia. Não, vocês só perguntavam de Léo. Por isso que a gente depois... Tem que perguntar coisas pra nós, né? Já que você fala de Léo, aproveita agora e manda colocar um desses aqui na linha São Paulo e Léo. Você já vai estar com o dono lá. É um sódio, mas pode ser que se torne ela. Ele falou mesmo assim, ó. Ele falou, ó, nós tornamos um passo de cada vez. Chegou esses quatro, nós já estamos com o dono. Foi quatro ou cinco? Cinco com a... Quatro e um passão Cristóvão. Aí ele falou, mas os próximos ônibus, que a linha Ilhéus... Realmente você falou, é uma linha em destaque, entendeu? Porque tem vários trajetos. Aí ele falou, nós podemos colocar pra lá. Mas os trajetos, você corta um desses? Não, você corta um desses? Não, estou perguntando pra ver. Na outra temporada é assim. Acho que lá entra a Dovo Défla, não é? Acho que é da Águia Branca. Lógico que entra. Águia Branca só coloca a Nova Défla. E a Nova Horizonte. A Nova Horizonte já vem, já vem catando, catando... A Águia Branca vai só até aí. É direto, né? Tá bom, né? Não é pegue e pique e afingar a nossa. Tem uma conexão, né? Mas vai encher o ônibus. É por nada não, nós já estamos vendo a gente da rodafiária, né? Não pareceu um cemitério assim. Mas tem que pegar um busão pra lá. Não, a pé não ia ser nenhum não, mas... É um cemitério, pô, pode ser aqui já. E ver se consegue caminhar ali ao cemitério. Com ônibus que for fazer a linha. Eu já sei onde que é, né? Lá na Pancurha, então eu já sei. Principalmente vai aqui. Próximo do palhaço do roteiro. Não é muito longe daqui, não. Não, pra voltar tem um ônibus que volta e vai pra rodoviária. Falei sem querer mesmo. Só que eu vou falar pra você, sair de São Paulo pra pegar ônibus de transporte e ir em outro lugar, assim, um ônibus cheio, horário de pico. Ela vai sair filmando todo mundo lá. Olha, você viu? Você viu, moleque? A loira dentro do carro. Só você viu também, né? Ninguém viu. Também, ó. Não é não. Ó, Santa Cruz. E esse é louco furô, né? É. Ah, esse é louco furô. Teve uma época, hein? Teve uma época que você tava com todo canal que eu perdi qual que era o canal oficial dele. Muitos canais. Não, ainda tem. Tem vários ainda. Mas você tem pessoas que trabalham com você assim? Ou só você sozinho? Eu que administro. Caraca, pra administrar um já é difícil, mano. Eu tô ameaçando. Ou não fala, mas consigo. Aí sai, tem um negócio das mulheres lá que você sai pra gravar as mulheres. É, as modelos também. E as vaquejadas também? Tem vaquejadas também? Não. O canal das modelos eu saí esse dia pra gravar o evento que teve. Comboza que fez em São Paulo. E você não foi gravar o evento que você aposentou? Aí agora, sábado eu já fui pra São Roque, Biúna, Piedade, Sorocaba e tudo. O louco é isso? De burro não. E tu tava bebendo cerveja mesmo com a menina que falou? Não. Nem dela. Era pinga? Não, pinga. Não acreditei não. Cerveja que não tem. Eu falei de uma pinga pra tudo. Você que tava bebendo, né? Se tivesse eu bebendo. Não foi? Se tivesse eu bebendo mesmo. Uma pinga? Uma acordada, dá uma acordada. Você ficou acordado, né? Eu só aconchilei um pouco só. Naquela hora que o cara te chamou, eu falei. Vixe, o cara vai te calmar com ele aguardar a voz. Eu falei, ô cara, não tem como ver lá com o motinho não. Com um águas solaceadas pra cá. O cara falou. Falou, então você acha que eu tava mentindo no vídeo? Não, mas vamos assim. Se a gente sai pra viajar, se tá um grupo junto. Você acha que as pessoas não vão conversar? A gente vai ficar vindo em São Paulo até aqui. Acabou com calagem? É, não tem que ter um não. É? Tem uma viagem que a gente fez. Entrou um pessoal no Rio de Janeiro e uns cachaceiros. O cara tomando cachaça pura lá atrás. Pura. Mano, aí você tá ligado, né? Cachaça pura, já sobe. Os caras arrumando confusão. Ele tá arrumando confusão. Ele que? Tem uma viagem que sempre acontece nas coisas. Sempre. Olha, a primeira parada. Para de mentir, mano. O cara tá falando que não foi ou foi? Porque eu fiquei olhando. Falei, mano. O cara tá arrumando. O cara tá sentindo. Olha, eles são. Só sei que ele não tava arrumando. Mas ele tá tudo bonito, entendeu? Ele tá normal. Ele tá normal. Ele tá normal porque ele já tá sentindo. Olha, ele tá logo ele. O cara tá ligado. O cara tá ligado, né? O cara tá ligado, né? O cara tá ligado pra você assim. O cara tá ligado por você assim. O cara tá ligado por você. O cara tá ligado por você. O cara tá ligado por você. Aí tem outro canal de diversidade cultural que eu já acessou antes. Porque aí eu saio. Quando eu vou passear que eu passo o vídeo e corre o vídeo. Parece que ninguém anda. O mensagem é sempre dos canais. Aí a gente vai ter que vender. Que vende pra lá. Aí... Depois você pode comprar dela, hein? Quer não? Não é? Não é? Não é? Não é não, Jacir? Não. Não é negociado, não é não? É, mas desmolou, né? É, desmolou. Eu tô tranquilo. Queria mais um, pô. Não sei se... Esse problema é normal. Algum dia a gente vai pegar outros e buscar? Eu vim falar que é buscar. Eu vim aqui sim. Vem. Eu espero que nós seja convidados também, né? Vai buscar o quê? Buscar os novos e buscar. Ah, entendi. Não fala. Não fala. Não fala. Os caras estão mil. Então. Vem. Eu perguntei a ele lá. Ele falou. Mano. Não iniciamos as alterações. Porque tinha parado por conta da pandemia. Ele falou que tá num momento difícil, né? Ó. Então o engenheiro não via. É. Aqui mesmo. Aí vai ali. Aí vai ali. Aí sobe que tem um mural num paralelo, né? É. Aí tem lá. Em três segundílias e transportes. Em dois minutos falta, né? Dois minutos. Ponto de apoio. Rodo do Pós-Ville. Eu passo aqui. Toda vez o ônibus para aqui não. O que vem pra Ilhéus aí, ele para aqui? Para. É mesmo? Não, Ilhéus não. O Porto Seguro passa. Ó, Porto Seguro, Ilhéus. É. Então depende do horário. Porque o de Ilhéus nunca passa por aqui não. Já, certo? O Ilhéus não. Não, Ilhéus não para não. O de seis e meia para aqui. E eu acho que é o de seis e meia e de sete horas para aqui. Aí o outro é Rio de Janeiro. Pode ser, pode ser o que vai para Santa Luzia, Canavieiras. Não, esse daí já é Rio de Janeiro. É. É Rio? Se for que eu gravei. O que eu lembro, Ilhéus não para aqui nesse ponto de apoio da pontinha aqui não. Não vai te apanar na rodoviária, porque toda vez que eu venho aqui só põe na rodoviária. Olha aí, estamos na terra. Olha aí, já tem umas redinhas ali, ó. Vamos tirar um bode. Aí, mano. Mas que o Ilhéus não para aqui não. Hã? Belo Horizonte não para. Nesse ponto de apoio. Aí é, assédio, mano. Aí é pra caminhar, ó. Pega na busca. Pega na busca. Lindo. Pega na busca. Pega na busca. Seria interessante, sabe quem quer? Filmar, buscar a lavoura no busão, mano. Da hora. Eu tenho um vídeo de preparação, fatorizante, ó. Se tiver, vai ser tomado. Mas não deu muito certo, não. O vídeo que tem menos, é visualização. É assim mesmo, quando é novo. Eu dei sorte com um vídeo, sabe? Eu falo eu, mas, né. Ó. Tem até um programado aqui com o Alforce da Coca-Cola. Se o programa mexe com a próxima cita-cola. Aqui, ó. Como é a preparação de um monitorio para a viagem. Lá em Ponto Segura, o cara lá vai lá. Na Ilhéus, não? Mas aqui, ó. Não é Ilhéus, não? Ó, minhas viagens. As bases é tudo Ilhéus, São Paulo, aqui ó. Você pode causar poeira. Não, não, não. Não, não. Não, é por causa que a maior é tudo Ilhéus? É aqui. Esse bigode de José Inocência aí. Ó, minhas viagens. Você deve estar famoso no vídeo aqui. Sabe quem é José Inocência? É da novela que tinha na Globo. Que era feito Ilhéus. Novela de Ilhéus. Aí, ó. Já amei Ilhéus. Gabriela. Gabriela, né? Gabriela. Olha aqui. Minhas viagens é tudo Ilhéus, São Paulo e São Paulo. Meu busão ficou todo feliz agora lá fora. Vitória, São Paulo na Águia Branca. Ilhéus para São Paulo na Pontívio. Ilhéus para Porto Seguro. Esquece Ilhéus. Curitiba, São Paulo. Agora é São Paulo e Belo Horizonte. É. Já estamos na quebrada, hein? Aí ele coloca assim, na rota de Ilhéus. Na rota de Ilhéus. É capaz de colocar. Sendo que Ilhéus nem passa por aqui. Querendo ou não, Ilhéus é uma das rotas mais famosas da Pontívio. É ali já. Aí é o paredão aí. Silêncio, crianças. Aí manda nós descer aqui. Onde está a panela? Não vai entrar lá, está dentro de um dia. É. Cadê o somalho? Onde está a panela? Está a panela aí. Está a panela aí. Está a panela aí. Está a panela aí. Tem de apoio lá lá. Tem. Tem. Tem com a câmera. Tem com a câmera. Tem com a câmera, né? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Aí o ponto de apoio da empresa da GOM. Na sede. Isso aí. É isso aí. É isso aí, galera. É aqui mesmo no ADC. Chegamos. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL